Bora almoçar, meus amores? Vou fazer aqui, ó, purê, purê de abóbora. Bora? Primeiramente, vamos começar aqui, colocando aqui, ó, alho e cebola. Alho e cebola pra dourar. Vou pegar aqui, vou almoçar e vou compartilhar com vocês meu almoço, que vai ser purê de abóbora, com costelinha de porco e couve, somente. Bora fazer? Um pouquinho de manteiga. Aqui, ó, coloquei um pouco de manteiga, tá vendo? Um pouco de manteiga pra dourar esse alho e essa cebola. Viu? Aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Esse aqui é meu almoço, tô compartilhando com vocês meu almoço. Eu tenho couve também que vai acompanhar, ó. Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar abóbora cozida aqui. Vamos colocar aos poucos, vamos pegar um gato e colocar um gato. Agora, vamos amassar ela, né? Tá vendo? Agora, vamos amassar essa abóbora que eu cozinhei. Eu vou fazer um purê de abóbora. Eu vou fazer um purê de abóbora pra acompanhar meu almoço. Vai ser purê de abóbora com couve e uma coxadinha de porco e um suco de fruta. Vamos aqui de comer comida pesada hoje. Não quero arroz e feijão hoje. Mas eu quero um purê de abóbora. Tá vendo? Amassa, bem amassadinha. Ó, bem amassadinha. Tá bem... Tá cozida, viu? Tá cozida. Já amassou. E agora eu vou mexer aqui. Bora mexer. O alho e a cebola na manteiga. Tá vendo? Dá pra ver aí. Direitinho. Deixa dourar. Aí, quando dourar, eu vou colocar essa abóbora. Aí, eu vou colocar a abóbora que está aqui. Já tá bom, já. Já tá dourado. Tá vendo? Tá vendo? Depois eu coloco mais um pouco. Eu tenho que colocar mais um pouco de manteiga porque eu vou precisar. Eu vou precisar... Tem que levar aquele foguete pra fazer uma fumacinha. Vamos transferir pra cá. Pronto. Todinho. Transfere tudo pra cá. Abóbora, passadinha. Tá vendo? Transfere tudo pra cá. E agora a gente vai, ó, envolver. Tá dando pra ver aí? Abóbora. Eu tô refogando aqui na... Eu refoguei a ceboa e o alho na manteiga. E aí, eu coloquei a abóbora cozida a maçã. Tô fazendo um purê de abóbora. Se vocês gostam, vai acompanhar aqui, ó. Agora, coloca o leite. Vai colocar o leite. Ó, aos poucos, tá vendo? Coloca o leite. E você coloca um pouquinho de sal. Você pode colocar... É. Pra dar um gostinho, eu vou colocar aqui, ó. Só um pedacinho de quinoa. Tá vendo? Um pedacinho de quinoa. Mas é opcional. Você bota se você quiser. Pronto. Só pra dar um gostinho. Viu? Pra colocar a maulha de pimenta. Ou se você não quiser colocar o quinoa, pra dar um gostinho, você coloca só um pouquinho de sal. Tá certo? Pronto. Bora fazer frio. Aí, a gente vai colocar... Eu coloquei o leite. Colocar mais um pouco de leite. Pronto. Não sei se vai dar tempo. Deixa eu ligar logo de cá, né? Eu vou precisar desse também. O alho e a cebola aqui do lado de cá. Dez milímetros. Vamos deixar o tempo. Montar no prato aqui. Vamos deixar o tempo. Ó, tá vendo? Agora você coloca aqui, ó. Salsinha. Quento. Tá vendo? Quento. Você aqui pode acompanhar a camarão. Olha só. Isso é uma delícia. Sabia bom. Sabe por quê? Porque é uma comida leve. É uma comida que não... É uma comida que não é pesada. Tá vendo? Aqui é o alho e a cebola. Só um pouquinho de azeite. E agora eu vou refogar. Tá vendo? Vou refogar aqui. Porque eu vou juntar meu prato. Aqui é o prato. Aí eu vou fazer um suquinho, ó. Eu vou fazer um suquinho de goiaba pra acompanhar. Não sei se vai dar tempo. Mas é coado, viu? O suquinho que eu vou fazer agora é coado. Aqui está o meu purê. O meu purê de abóbora. Tá vendo? Olha, ele tá dando ponta aqui. Enquanto eu vou colocar aqui a cor. Tá vendo? O couro tá aqui. E é pra acompanhar ali a minha comida. Esse aqui vai ser o meu alvo. Então, eu não quero peijão. Eu vou ligar. O purê já tá pronto. Eu já vou montar meu prato. Por isso que eu como assim. Por isso que eu não como arroz com peijão. Tá vendo? Não precisa de sal. Porque o alho e a cebola já dá um gosto muito bom na... Aí eu vou agora montar meu prato. Aqui. Vou montar meu prato. O meu almoço. Que vai ser só isso aqui, viu? É isso. Aqui vai ser o meu almoço. Tá vendo? Purê de abóbora. E agora, eu vou pegar aqui o prato. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Meu almoço. Vou mostrar pra vocês. E eu vou colocar aqui do lado... Uma costelinha grelhada. Eu grelhei ali no grill. E eu vou colocar aqui. Isso aqui vai ser o meu almoço. Tá vendo? Purê de abóbora com couve. E costelinha... E costelinha de... Tá vendo aqui? E costelinha de porco. Agora eu vou bater essa goiaba. Vou bater essa goiaba no liquidificador. Pra mim fazer um suco pra tomar meu almoço. Sem açúcar. E costelinha de porco. 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 Pronto! Agora pega aqui, coa o suco, coa o suco e é só tomar o suco agora, ó. Eu vou pular porque é pro almoço, viu? Por isso que eu vou pular. Agora coloca aqui, pega um copinho limpo e coloca o suco de goiaba pra acompanhar o almoço. E esse aqui é o meu almoço. Vocês gostaram? Deu tempo de fazer, tá vendo? Purê de abóbora com couve refogada, costelinha de porco e couve, viu? Uma delícia, não é? Se vocês gostaram, vocês comentam. Pessoal, eu usei, ó, eu usei uma colher de manteiga, eu usei a abóbora, que vocês viram, o purêzinho de abóbora. Olha como ele fica, tá vendo? Eu refoguei, olha, tá vendo como ele fica? Uma delícia. Eu refoguei ele, eu refoguei ele na manteiga com a cebola e o alho e coloquei um pedacinho de cubinho de quinoa. É opcional. Aí, refoguei tudo e tá pronto. E a abóbora cozida, né? E agora eu vou almoçar. Vocês querem almoçar comigo? Querem almoçar? Eu vou almoçar agora. Vamos ver se tá gostoso, enquanto não acaba o vídeo. A gente vai almoçar aqui, né? Vamos almoçar. Pessoal, ó, tá uma delícia. Isso tá divino. Isso tá divino. Tá uma delícia. Tá parecendo... Olha, um restaurante chique. Eu tomo um restaurante chique. Gente, faz esse purê de abóbora. Só o purê de abóbora, couve e a costalhinha de porco. E meu suco natural de goiaba sem açúcar. Pena que meu marido não tá aqui hoje pra comer. Vou guardar pra ele. Uma delícia. Faz. Muito bom. Gostou? Comenta.